Olá, famílias de agentes, sejam muito bem-vindas. Eu sou Vanessa Marinho, sou do Travel Kids and Fun. E hoje a gente está aqui para fazer essa aula, para falar como você consegue chegar até as 200 mil milhas em um ano. Vanessa, eu só consigo fazer 200 mil milhas em um ano? Não. Você pode fazer 200 mil milhas em três meses, em seis meses. Esse plano que eu estou compartilhando é daqui a um ano. Por que eu coloquei um ano? Porque eu acho que vai se encaixar na realidade da maioria dos brasileiros. Mas, claro que a gente tem planos para três meses, para seis meses, plano para um milhão em um ano. Isso vai depender de cada família, do perfil de cada família e de cada pessoa. Então, hoje o plano vai ser um ano acumulando milhas até 200 mil milhas, tá? Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela do computador com vocês. Vamos lá. Vou compartilhar aqui. Deixa eu botar aqui para baixo para não atrapalhar. Então, vamos lá. Como que a gente vai conseguir chegar aí em 200 mil milhas? Isso eu criei um plano de ação para que a gente consiga aí chegar nessas 200 mil milhas. Vanessa, por que um plano de ação? Como assim? Porque quando a gente consegue criar um plano, vendo, por exemplo, como que a gente cria esse plano? Eu quero viajar para os Estados Unidos sem precisar pagar pelas passagens. Eu, meu marido e minha filha, são três pessoas, beleza? Então, eu vou viajar daqui a um ano. Então, a gente vai calcular quantas milhas ali você vai precisar para viajar de volta para os Estados Unidos. E eu já falo que um dia desse estava na promoção, inclusive, eu acho que estava 35 mil milhas do trecho para os Estados Unidos. Então, já era 65 mil. Já dava aí quase três passagens sendo esse valor de ir e volta. Então, realmente, se você souber criar esse plano de ação personalizado, de acordo com a sua realidade, com o objetivo que você quer alcançar, com certeza você vai conseguir viajar muito mais sem precisar desembolsar o dinheirinho das passagens aéreas, que é um custo bem alto, diga-se, de passagem. Mas, Vanessa, como que eu vou... Não é 100 mil milhas, tá? Falei 200 a 200, tá, gente? Foi um erro de percurso aí. A gente vai chegar em 200. Então, o que a gente precisa para isso? Primeiro, eu vou falar para vocês o que vocês vão aprender hoje aqui com a gente, tá? Eu preciso deixar isso claro para a gente dar andamento aqui na aula. Então, você vai aprender sobre os piores erros que as pessoas cometem na hora de acumular milhas, qual o plano de ação para sair do zero e você acumular 200 mil milhas, como multiplicar essas milhas que você tem, e as três estratégias mais rápidas ali para você ganhar milhas muito mais rápido, tá? A grande meta desse treinamento é você saber que é possível sim sair daqui com esse plano para que você chegue nas 200 mil milhas. Essa é a minha meta com você hoje, tá? Então, se você sonha aí viajar sem pagar pelas passagens, realizar várias viagens dos sonhos, para que você aí consiga viajar muito mais pagando menos, conseguir viajar mais vezes durante o ano. Muitas vezes as pessoas falam, não, mas eu só tenho aí um mês de férias por ano, né? Então, a realidade da maioria das pessoas. Porém, a gente tem esse ano exclusivamente, a gente está cheio de feriado. Então, a gente pode... A gente tendo milhas o suficiente, a gente já consegue diminuir um grande gasto da sua viagem, certo? Inclusive, essas milhas você pode trocar por passagem, trocar por hospedagem. Tudo isso pode acontecer. E aí você consegue viajar mais vezes, né? A gente consegue viajar nesses feriados que tem. Então, fora das suas férias geral, ó. Então, é possível e a gente vai provar isso aqui. A gente sabe aí que os preços das passagens estão aumentando, a gente sabe que aí o preço da gasolina está aumentando. Exclusivamente hoje aumentou bastante. Então, isso com certeza também vai impactar nas passagens aéreas, tá? Então, acumular milhas nunca foi tão importante, né? Porque se você quer começar a viajar sem pagar pelas passagens, as milhas é o pontapé inicial para isso. Então, a quantidade de pessoas querendo viajar hoje está gigantesca. Quantos meses, quantos anos a gente passou aí trancada em casa? Então, muitas pessoas estão voltando a viajar agora. Então, estão se sentindo mais seguras para isso. E, com isso, as passagens também aumentam. Fora o aumento da gasolina, tudo isso vai interferindo no valor das passagens aéreas, né? Mas, se a gente souber como driblar esses preços com uma curva de aprendizagem, a gente tem que aprender ali a acumular milhas, a gente consegue reduzir o gasto. Eu falo aqui de milhas, tá? Mas a gente tem como reduzir vários gastos da sua viagem. Eu falo de gastos, mas eu não falo especificamente de gastos para você passar perrengue na sua viagem. Então, às vezes as pessoas falam, ah, vou me diminuir o gasto, vou me alimentar só de lanchinho, vou me hospedar num lugar não muito confortável só para poder ter um lugar mais barato? Não. Inclusive, quem nos acompanha aí nas redes sociais sabe que eu vivo postando. Por exemplo, um dia desse, um cliente nosso indiquei em um hotel, ele foi atrás da hospedagem e a hospedagem estava a 900 reais. Ele não tem condições. Eu falei, peraí, rapidinho, calma aí. Apliquei lá uma estratégia, mandei o valor da diária por 400 reais, tá? Então, realmente é possível no mesmo dia, o mesmo hotel, o mesmo quarto, com os mesmos benefícios. Então, você consegue reduzir com o conhecimento a maioria dos gastos da sua viagem. E, inclusive, você consegue aproveitar muito mais, você consegue se divertir muito mais, tem muito mais segurança com o aprendizado, tá? Então, hoje a gente vai aqui aprender sobre milhas. Então, o que a maioria das pessoas sabe é que a gente acumula milhas no cartão de crédito, certo? Aí, me pergunto, o seu cartão de crédito acumula milhas? Aí, muitos vão falar, não acumula milhas, Vanessa. Então, saiba que você está perdendo dinheiro já a partir daí. Por quê? Porque milhas é dinheiro e, se você não está acumulando, você está perdendo dinheiro. Como eu sempre falo, milhas não é uma necessidade, é uma oportunidade. Então, é muito importante você estar ali se ligando em pequenas formas de você fazer seus gastos e ter esse benefício a mais nas suas viagens, na sua vida. Então, o cartão de crédito acumula milhas, sim. Precisa ter um cartão de crédito que acumula, mas, apesar de precisar ter, esse não é o maior meio, o meio mais rápido de você acumular milhas, tá? Existem outras maneiras, daí a gente vai falar sobre elas aqui. E também viajar pela própria companhia aérea vai te dar esse benefício de você pontuar. Como que eu faço isso, Vanessa? Eu nem sabia disso. Você pode fazer o cadastro, você entra no site da Smiles, você faz seu cadastro, você entra no site da Latam Pés, dá tudo azul, e você faz seu cadastro para o programa de fidelidade. E nesses programas de fidelidade, toda vez que você for viajar, chega lá no balcão e fala, ó, quero pontuar essa passagem. E aí você consegue ter os pontos também já devido a estar viajando pelaquela companhia aérea. A companhia aérea te dá esse benefício, né, de você conseguir alguns pontos por estar viajando por ela, tá? Então, essa é uma outra forma de viajar. Outra coisa que eu queria falar sobre cartão de crédito. Tem muitas pessoas que não utilizam cartão de crédito por medo de se bananar, algo do tipo. Então, uma dica que eu dou é, você não vai pagar no débito, você não vai pagar no dinheiro, então, no Pix, né, que hoje em dia é muito Pix, então, em vez disso, você paga no seu cartão de crédito, porque você pega o dinheiro que você iria pagar lá, já separa que quando vier a fatura do seu cartão, você não vai ter problema contar isso, né? O que poucas pessoas sabem é que o cartão de crédito, é o que eu falo, você acaba, a maioria das pessoas, elas acabam não acumulando a quantidade de milhas suficiente, por quê? Porque ficam ali só na visão do cartão de crédito, então, acaba não tendo o acúmulo de milhas suficiente. Outras pessoas até deixam as milhas expirarem, perdem aquelas milhas, né? Alguns conseguem guardar, né, mas não utilizam o máximo de estratégia, e quanto mais estratégia você utilizar, mais você vai ter o retorno, mais rápido você vai conseguir também acumular a quantidade de milhas necessária, tá? Eu costumo falar que existe dois tipos de cabeça, a cabeça de comprador e a cabeça de investidor. Como assim, Vanessa? Que papo é esse? Não é nada disso, gente, é o seguinte, quando a gente não tem conhecimento de milhas, o que a gente faz? A gente acaba fazendo compras, a gente faz pagamento de luz, de água, que são pagamentos mensais, a gente paga internet, né? Então, a gente faz algumas compras do dia a dia, que precisa ser comprado, remédio, mensais, né, que eu falo, supermercado, às vezes a gente precisa comprar um eletroeletrônico que quebrou, um eletrodoméstico, às vezes a gente precisa comprar roupa, então, quando as pessoas precisam disso, elas vão lá no shopping, compram, vão numa loja e compram, certo? Quando a gente começa a pensar com cabeça de investidor, a gente começa a pensar que tudo pode vir a milhas, e eu falo não só as milhas do cartão de crédito, né? Os cartões de crédito, você vai pontuar, seja indo lá na loja ou não, mas dessa forma que a gente vai explicar hoje, você vai ter a noção que você vai saber o momento certo de comprar, você vai saber as estratégias certas para fazer essas compras e conseguir aí mais milhas, para conseguir viajar mais durante o ano, inclusive tem uma reportagem, eu não sei se eu coloquei aqui, eu acho que eu não coloquei, mas de um milionário, presta atenção, ele é milionário, ele já é milionário, então o que que acontece? Esse milionário, ele comprou um quadro de milhões, né? E o que que aconteceu? Em vez dele comprar, ele já é milionário, podia pagar no dinheiro, no pix, sei lá como, mas ele pagou no cartão de crédito, porque o intuito dele era acumular milhas aéreas, então ele garantiu milhas aéreas para viajar o resto da vida comprando, fazendo essa compra pelo cartão de crédito, então realmente é uma forma ali de você conseguir acumular milhas de uma maneira muito mais rápida, é você começar a pensar de uma maneira diferente, tá? Então o que que você prefere? Acumular milhas como a maioria das pessoas fazem, ou ter o conhecimento para saber acumular milhas, multiplicar essas milhas, e trocar essas milhas por passar as aéreas, ou até mesmo vender essas milhas e ter uma renda aí com as vendas dessas milhas, inclusive agora a gente vendeu e recebeu depois de três meses, porque a gente coloca para receber em mais tempo, porque rende mais nosso dinheiro, e a gente acabou de receber aí mais de três mil reais com venda de milhas, tá? Então foi uma extra aí esse mês, só por pensar de uma maneira diferente. O que você precisa, né? o plano de ação, quando você tem esse plano de ação, você vai conseguir multiplicar suas milhas, você vai conseguir trocar essas milhas por passagem, trocar essas milhas por produtos e até vender essas milhas. Por produtos, eu exclusivamente acho que não é legal, a não ser que suas milhas estejam inspirando, você não quer perder suas milhas, alguma coisa, você pode até trocar. Mas as duas outras vertentes são bem melhores, que é trocar por passagens ou vender essas milhas. Então vamos lá, eu quero saber aí qual cartão de crédito você utiliza, se você utiliza já algum cartão de crédito ou cartão de débito, tá? Então, isso daí já vai começar, vocês vão começar a mudar. A gente vai falar do cartão de crédito, tá? A gente vai falar, agora eu vou dar um exemplo de um cartão aqui, mas não quer dizer que esse cartão vai se encaixar no seu perfil. até fiz um vídeo aí no YouTube, o último vídeo que eu fiz antes dessa aula, eu falei sobre o cartão de crédito, como que você escolhe o cartão de crédito ideal. Mas eu peguei aqui um cartão de crédito que eu acho que vai se encaixar com a maioria da renda e do perfil das pessoas. Então, a média dos brasileiros, então eu resolvi compartilhar esse cartão que eu estudei aí, viu? Grandes benefícios e que se encaixa aí na maioria dos perfis. O cartão que eu escolhi foi esse, né? O cartão da da Smiley, Go, Platino, esse número, aqui é fictício, tá? Peguei no próprio site deles, então não se preocupe com isso, mas esse cartão, qual o benefício dele? Ele vai te pontuar a cada dólar gasto, 2.3 a 3.5. Qual é essa variação, Vanessa? Essa variação é o seguinte, quando você só pontua, você vai pontuar, quando você só faz parte de um programa de fidelidade, você vai pontuar 2.3 a cada dólar gasto. Vanessa, eu não gasto em dólar, como assim? Gente, não precisa gastar em dólar, é porque o próprio cartão, aquele valor que você gasta, ele calcula ali quanto seria em dólar e aí ele tira o valor dessas milhas, desses pontos, através desse cálculo que ele faz, tá bom? E o outro, a diferença é o pulo do gato aqui, que é o clube da Smiley, a gente vai falar mais dele adiante, tá? Eu vou falar sobre esses clubes de fidelidade. O programa você só se inscreve é gratuito, né? Mas o clube, você paga uma taxa mensal para ter acesso a uma quantidade de milhas mensais e vários outros benefícios que ele vai te dar, tá bom? Então a gente vai falar sobre ele daqui a pouco, fique ligado. Então a gente vai focar nesse clube aqui, porque eu quero acumular 200 mil milhas, né? Então a gente vai focar nesse clube desse clube Smiley que você vai ganhar aí 15 mil milhas só por aderir ao cartão, tá? Você vai ganhar 15 mil milhas de Smiley e mais 3.5 pontos a cada dólar gasto. Então vamos lá. A gente tem aí, eu fiz um cálculo de 5 mil reais, tá? Como se você fosse fazer um gasto de 5 mil mensal. Esses 5 mil, tá gente? No cartão, a gente inclui conta de água, conta de luz, conta de internet, a gente inclui as compras no geral. Então são os gastos que você puder fazer, você vai fazer nesse cartão. E aí eu tenho certeza aí que a maioria vai ter uma renda de 5 mil reais aí pra, que vai gastar nesse cartão. Inclusive os clubes que a gente vai falar aqui, a gente paga nesse cartão, tá? Eu coloquei também a pontuação sem ser do clube, só pra que você tenha noção que também já ganha aí um montão de pontos, tá? Porque é 27,600 em um ano, mais os 10 mil por aderir ao cartão. Então você vai ganhar 37.600. Nesse caso aqui, a gente vai ganhar 57 mil pontos até o final do ano, você aderindo ao clube e a esse cartão. Então uma boa pontuação aí como vocês viram, já dá um trecho aí de Manaus, Estados Unidos, ou Brasil, Estados Unidos. Então já é uma forma de você dar uma boa economia. Se você quer começar a acumular milhas de uma maneira correta, você precisa esquecer a ideia de que, Vanessa? De fazer compras somente no cartão de débito ou no dinheiro. Por favor, depois dessa aula, vocês não me falem que estão acumulando, que ainda estão gastando cartão de débito ou dinheiro, tá? E utiliza, tem várias pessoas que utilizam cartão de crédito sem pontuar. Gente, ah, Vanessa, eu não me encaixo nesse cartão, mas qualquer cartão que pontuí, a gente tem milhões de cartões, milhares, na verdade, de cartões de crédito que pontuam até meio ponto, já é alguma coisa. É melhor do que nada, certo? Então, procure aí, fale com o seu gerente para conseguir mudar se esse cartão que eu estou falando não se encaixa no seu perfil, tá? As pessoas costumam pagar boletos e contas do dia a dia e não pontuar. Como eu falei para vocês, vocês conseguem pagar essas contas no cartão de crédito e aí você já ganha os pontos do cartão, certo? Então, é uma forma aí de você também pensar de uma maneira diferente. O posto de gasolina, gente, ele te dá pontos. Você precisa se cadastrar também nos programas de fidelidade dos postos de gasolina. Ainda mais agora que a gasolina é super cara, né? Vamos ter um benefício em relação a isso também. E outra coisa, a gente não pode deixar nossos pontos espirais. Apesar de ter técnicas aí para você conseguir, estratégias para você conseguir recuperar esses pontos e até bonificar com isso, a gente não pode deixar eles espirarem, tá? Tem algo que ninguém pode fazer por você, é a sua parte. Eu estou fazendo a minha aqui, passando todo esse conteúdo para vocês e espero que vocês coloquem em prática o que estão aprendendo. Então, vamos começar lá. A gente já falou do cartão de crédito, a gente já viu a pontuação. Fiquem ligados nos números, tá? Porque lá no final eu vou fazer o cálculo para vocês, para provar que a gente vai chegar naquele patamar, tá? De 200 mil. Então, se ligue nos números. A gente já tem lá os pontos do cartão de crédito, gastando 5 mil por mês, tá? Aí a gente vai entrar nos clubes de milhares. Vanessa, o que que são esses clubes? Esses clubes que você pode assinar, que aí é o programa, como eu falei para vocês, e tem também os clubes. Os clubes, eles vão acelerar a forma de você ganhar milhas. Você vai pagar uma taxa mensal, você vai ganhar umas milhas mensais, você também vai ganhar desconto nas passagens, você pode ganhar bônus nas compras de produtos e serviços na internet, a gente vai detalhar mais sobre isso se você ainda não tem esse conhecimento, tá bom? Então, eu vou falar sobre o melhor clube hoje que o Brasil tem, é o clube da Livelo, tá? Então, a gente vai colocar o clube da Livelo aqui para você assinar, para fazer parte aí desse plano que a gente está compartilhando. E o que acontece? Esse plano, eu vou pegar o plano mais básico, porque o mais básico você já tem benefício, tá? Então, para ficar ali dentro de um orçamento bom para a maioria das famílias, eu coloquei o plano clássico, que é o plano básico. Esse plano básico, você paga opa, você paga aí R$44,90 por mês e você consegue acumular mil pontos por mês, fora os benefícios que a gente vai falar mais adiante, tá bom? Então, em 12 meses eu já vou ter 12 mil pontos de Livelo nesse caso, tá bom? E claro, como eu botei lá o cartão de crédito, a gente vai assinar dois planos nesse caso, tá? Ó, mesmo assinando dois planos, a gente não paga nem R$5 nesses dois planos, tá? Porque esse plano aqui não é R$42, se você assinar o anual, ele sai R$39,90. Então, você parcela de 12 vezes e sai R$39,90 por mês mais os R$44,90 da Livelo, tá? E isso vai ser pago no cartão de crédito que já vai atingir ali os R$5 mil de gastos que a gente falou. E aí, olha o pulo do gato, falei ontem com essa atendente aqui da Smiles e eles estão com uma promoção. Se você aderir ao plano Smiles, por eles aqui, você vê aqui no próprio site, tá esse valor aqui, você vai ganhar uma bonificação assinando o plano de além dos mil pontos por mês, você vai ganhar 7 mil milhas na hora só por assinar o plano por bônus, tá? Mas naquela mulherzinha que vai conversar com a gente no chat, eles estão oferecendo uma oferta melhor. Qual é essa oferta, Vanessa? O mesmo valor você vai pagar, mas por aqui você vai conseguir acumular. eles vão te dar a bonificação a mais, vai ser 10 mil pontos na hora, tá? Então, os mil do mês e mais 9 mil de bônus, então você consegue ainda acumular aqui, então a gente tem aqui. Agora, uma coisa, eu vou explicar mais adiante, porque aqui ainda vai ficar complicado eu explicar sobre isso. Então, esse é um outro plano que você vai assinar, porque você vai ter o benefício do cartão de crédito e você vai ter o benefício na hora de comprar a passagem aérea na Smiles também, tá? Ah, Vanessa, eu quase não viajo pela Smiles. Então, realmente, esse plano específico não serve para você, mas a gente pode criar um outro para você de acordo com o seu perfil. Ah, Vanessa, aqui na minha cidade a gente utiliza mais a azul, né? Então, o plano da Tudo Azul, então a gente pode criar um plano personalizado de acordo com a Tudo Azul, tá? Isso vai depender muito, vocês podem falar comigo depois, no final, vou compartilhar aqui o link do meu WhatsApp e aí vocês podem mandar uma mensagem e a gente trocar ideia sobre isso, sobre um plano de ação diferente para você. E aí? Com esses planos, então vamos lá, a gente tem mil pontos por mês e mais nove mil da adesão. Então, em doze meses a gente vai ter vinte e um mil pontos Smiles, tá? Esses pontos já vão ficar lá nas Smiles para você. Então, a gente tem essa pontuação. Mas, lembra lá do cartão de crédito? O cartão de crédito, a gente não precisa jogar para Smiles, apesar dele ser Smiles. A gente pode jogar para o plano da Livelo, esse é o pulo do gato. Geralmente, a pessoa vai lá e joga para Smiles, mas como a gente está falando em assinar dois clubes aqui, você vai jogar para a Livelo, porque o da Livelo, a gente consegue multiplicar os pontos que estão lá. Já o da Smiles, não. Então, você joga para a Livelo e depois, esses da Livelo, você joga para Smiles de novo. Então, esse é um pensamento diferente aí. Já vamos começar a pensar diferente. Outra coisa é que os pontos que já vão para Smiles, aqueles pontos lá, deixa eu mostrar aqui para vocês, aí eu acho que vou ter que voltar muito. mas aqueles pontos lá do cartão de crédito, tá? Aqueles do cartão que são, acho que dá 42 mil, se eu não me engano, aqueles a gente pode jogar para Smiles. Mas o bônus que ele deu de adesão de 15 mil, a gente já fica no Smiles, tá? Então, se liga nesses números aí. Esses são pontos que a gente não consegue multiplicar. Então, vamos lá, a gente tem o plano. Ah, isso aqui, um dia, essa proposta foi de hoje, tá? A proposta de ontem da Smiles era essa outra. Como assim, Vanessa? Essas bonificações, elas vão mudando. Então, é muito importante você saber o momento certo de aderir a um plano desse. A gente está com aquele plano muito bom hoje para a adesão e aqui o de um dia atrás, o plano era o seguinte, você ganhava 5 mil pontos só. A gente está ganhando 10 agora. Porém, você ganhava algo a mais, que é o quê? Você ganhava aqui, nesse plano, a gente não vai trabalhar com ele, tá? Eu só estou falando que existem outros planos e quanto você receberia. Aqui você receberia 16 mil milhas, pontos, quer dizer. E aí, eles estavam com uma bonificação que era o seguinte, você tinha direito a três bônus. Eu estou só mostrando para vocês, para vocês verem que também existem esses outros benefícios que acabam aparecendo, tá? Mas não é nele que a gente vai trabalhar, eu só quis deixar mais uma alternativa para vocês. E aí, qual era o bônus? Eram três cupons que você ia ganhar para você comprar milhas a 0.01 centavo. Então, a gente poderia fazer um plano ali para você pagar 5 mil, 50 reais e 5 mil pontos. Então, era um bom plano também, mas a gente não vai trabalhar com ele, eu só quis falar um pouquinho desse plano aí. Vamos passar de antes para não confundir vocês. Então, vamos lá. A gente vai lá para a terceira estratégia, que é o quê? A gente assinou aqueles dois clubes lá, o da Smiley e o da Livelo, né? E aí, o que acontece? Por assinar esses clubes, por já fazer parte do programa, que é aquele gratuito, você já ganha umas bonificações. mas por fazer parte do clube, as bonificações são bem maiores e a gente vai compartilhar isso aqui, tá? Então, o que acontece? Por exemplo, a Livelo, a Smiley, eles têm várias lojas parceiras que elas vendem produtos e serviços que você precisa comprar pela internet para ter esses bônus. Para ficar mais claro, por exemplo, isso é o que está rolando hoje, a gente tem aí a Ponto Frio, que é parceira da Livelo, ela está te dando seis pontos a cada real gasto por qualquer compra no site. Não são os pontos do cartão de crédito, tá? São pontos Livelo. Esses pontos vão lá para o clube Livelo. Você só ganha seis pontos a cada real gasto se fizer parte do clube. Se não fizer, você vai ganhar a bonificação de um ponto a cada real gasto, tá? Ó, tem a Puket, tem, para vocês verem, tem a Rene, ó, tem a Rente Akásica, tem a Hotéis, tem, gente, tem um universo aqui, a Livelo, é a que mais tem parceiro. E esses bônus vão acabando, por exemplo, se você for ver, se estiver vendo essa aula amanhã ou depois de amanhã, esses pontos aqui já mudaram, às vezes voltou para um, e outro foi para três, outro foi para dez. Então, isso varia bastante, inclusive, para quem é aluno do nosso curso de milhas, que é o gerador de milhas aéreas lucrativas, eles têm acesso ao grupo VIP no WhatsApp, onde a gente vai mostrando essas promoções, porque muitas vezes a gente não tem tempo no dia a dia de ficar lá fuçando, o que é que tem de promoção hoje? Né? Então, lá nesse grupo a gente vai avisando, ó, tem essa promoção, tá rolando essa, essa oportunidade, então as pessoas já ficam mais atentas em relação a isso. Ó, Polishop, inclusive, Riachuelo, ó, inclusive, deixa eu até mostrar para vocês aqui, ó, chegou hoje, a gente comprou ontem, estava precisando aqui de um, é, para depilar, né, aparelho, e a gente aproveitou essa promoção aqui, Li Velo, e claro, que pontuou, a gente foi lá no shopping, viu o valor disso, né, viu que estava com um bom preço pela internet, e claro que não ia perder essa oportunidade. Quem acompanha aí pelo Instagram, sabe que ontem chegou um jogo de tinta que a Bebella queria, de pintura, e lógico, a gente comprou pela internet, porque estava, eu acho que nesse caso estava três pontos a cada real gasto, mas é um pensamento diferente, a gente começa a pensar, tem muitas pessoas que vão lá na Renem, né, experimenta a roupa que quer, já entra na loja da Renem online pela Livelo Parceiro, e já compra por ali a roupa, né, então, dois dias, isso daqui chegou em dois dias em casa, então, a compra foi muito rápida, a gente comprou a churrasqueira daqui de casa, a gente foi no mesmo dia lá, a gente comprou pela internet e no mesmo dia foi no shopping pegar, então, tem todos esses benefícios aí, é só começar a pensar numa maneira diferente, ó, camicado, o dia desse a gente comprou, ó, a riachuela aqui com dez pontos, então, você vai comprar sua roupa aí, você, boticário, né, então, esses pontos já não são hoje, tá, esses são outros, acho que está rolando hoje, é o da Ponto Frio lá, então, camicado, um dia desse eu fui comprar um presente de casamento e aí, lógico, cheguei lá na loja, falei com a mulher, ó, eu vou comprar esse aqui e já comprei pelo site, né, já ficou lá na loja, mas comprei pelo site parceria da Livelo e pontuei a cada real gasto, mudança de pensamento, né, então, vamos lá, por exemplo, existem essas promoções que lançam, eu não vou trabalhar com essa porque realmente é um celular mais caro, quis colocar algo mais acessível, mas esse celular, olha aí, para você comprar esse celular, ele estava com uma promoção parceria da Livelo e você ganhava até 44 mil pontos somente comprando seu celular, né, então, realmente é pensado de uma maneira diferente, todos os celulares daqui de casa foram comprados acumulando milhas, a gente troca um celular e a gente troca sempre esperando a oportunidade boa, tipo, 10 pontos, 6 pontos para fazer uma boa pontuação e acumular milhas em relação a isso, fora as milhas do cartão de crédito, ó, é aqui, ó, cada real gasto, 10 pontos, né, então, tem uma outra promoção que eu compartilhei, não é a que eu vou falar hoje, e aí, eu vou te dar alguns exemplos aqui do dia a dia, ó, por exemplo, um tênis, esse é o tênis que aqui em casa a gente usa, é um tênis que ele, mil reais, é um tênis que não é muito barato, mas é um tênis duradouro, vai durar aí um ano, mesmo você fazendo atividade física, um, dois anos, até mais, se você, dependendo do quanto você utilizar e para que que você utiliza, mas é um tênis aí com uma boa duração, de verdade, porque é um tênis que a gente usa aqui em casa, e você comprando um tênis e pegando uma pontuação, de cinco pontos a cada real gasto, você já vai ter aí cinco mil pontos de livelo, lembrando que pontos de livelo a gente consegue multiplicar e eu vou explicar sobre isso, que é uma das estratégias que a gente ensina. Então, vamos lá, um celular, coloquei agora também um celular, celular, coloquei um ali de dois mil reais, um celular intermediário, que a gente pegou uma pontuação de seis pontos, que é o que está rolando hoje, inclusive, no extra, extra, não lembro se era o extra, mas na ponto, na ponto frio, está rolando com a livelo, seis pontos a cada real gasto, e aí, a gente já tem aí doze mil pontos de livelo com gasto de um celular. Como a gente está falando em um ano, ah, Vanessa, eu não preciso comprar um celular esse ano, mais o micro-ondas daqui de casa, mais a geladeira daqui de casa. Inclusive, uma aluna nossa, a mãe queimou a geladeira, precisou comprar, comprou a geladeira e já garantiu a passagem aérea, ida e volta para a família inteira e para os Estados Unidos. Então, realmente, é pensando de uma maneira diferente. Seu hotel, sua hospedagem pode virar milhas para você. A Livelo, ela tem parceria com o Buc, tem parceria com o hotéis.com e eles pontuam seis pontos, dez pontos, cinco pontos. Então, se você pegar uma promoção aí, ah, eu vi agora que está seis pontos a cadeia real gasta. É agora que eu vou reservar o hotel da minha próxima viagem. Então, você esperou a oportunidade certa, já está com a passagem comprada e precisa da hospedagem, esperou o momento ideal e reservei aí dois mil reais de hospedagem e doze mil pontos na sua conta Livelo. E aí, acabei compartilhando aí com vocês algumas compras nossas. Não é essas que a gente vai contabilizar, mas só quis mostrar para vocês exemplos. A gente precisava se hospedar nesse hotel em Cancun porque a minha prima ia casar lá e a gente era padrinho e madrinha. Então, a gente precisou se hospedar lá nesse hotel, ficar três dias nesse hotel. É um hotel All Inclusive. A gente pagou na diária cerca de mil e cem reais. A gente, hoje, hoje no Brasil, a gente, é muito difícil você conseguir All Inclusive com esse preço. Esse hotel aí era de frente para o mar, uma paradisíaca. Parquinho gigantesco, muitos restaurantes dentro do hotel, restaurante italiano, restaurante de carne, restaurante mexicano. Então, realmente, bebida liberada, piscina. Então, realmente, era um hotel muito bom. A gente pegou uma promoção também na diária dele, mil e cem reais na diária e a gente acumulou quarenta mil pontos. A gente pegou uma promoção de cinco para um. Quarenta mil pontos só com a minha hospedagem. Precisei ficar três dias nesse hotel, gente. Então, realmente, assim, é uma forma até a gente pagar diária. A gente vende essas milhas aqui e consegue até pagar uma diariazinha do hotel. Só para vocês verem, um celular de mil e quinhentos reais, sete mil e quatrocentos pontos de livelo, pegando uma promoção. Aqui, a fritadeira daqui de casa, a Airfryer daqui, a gente pegou aqui pontos Casas Bahia, pegou uma promoção e acumulou mil e novecentos pontos com a compra da Airfryer. Eu podia muito bem na loja comprar e pontuar somente o meu cartão de crédito, certo? Mas olha, já ganhei mil e novecentos reais a mais e eu consigo multiplicar esses pontos. Então, já vale aí, já vai para bater quase quatro mil pontos. Só para vocês terem noção de como que a gente vai pontuando, Magazine Luiza, isso aqui foi os livros que a Bebela, que eu pedi da Bebela, então, Centauro aqui, Tênis, Casas Bahia, foi o celular, eu acho que aqui que a gente pontuou. Então, vamos lá para aqueles pontos lá que a gente calculou um tênis de cinco mil que vocês podem substituir por outro produto, tá? Eu fiz um cálculo aqui para você só ter uma noção porque é algo que a gente acaba comprando no ano, seja para uma filha, para um tio, às vezes você pode comprar para sua mãe, sua mãe que é um celular, não mãe, peraí que eu vou comprar aqui para ti, e aí eu passo no meu cartão algo do tipo, e aí você pontua ali sabendo essas jogadas. E aí aqui a gente calculou cinco mil pontos do tênis, doze mil pontos do celular, gente, vocês viram que isso daqui pode chegar a quarenta e quatro mil pontos, certo? Vocês viram? E iPhone, eu gravei um vídeo recentemente também como comprar um iPhone e ganhar passagem aérea, então também você pontua, foi quarenta e cinco mil pontos comprando iPhone 13, pontuando, e aí esses quarenta e cinco mil pontos multiplicando vão aí para quase cem mil pontos, né? Então é uma forma de pensar bastante diferente. Doze mil pontos do meu hotel, e aí só nesses gastos eu tenho vinte e nove mil pontos, tá? Então a gente vai começar a juntar esses pontos aí para a gente chegar nos duzentos mil, tá? Então a gente tem quarenta e dois mil pontos do cartão de crédito, lembrando que o do cartão de crédito, apesar de ser smile, eu posso jogar para smile, mas também posso jogar para livelo, que nesse caso é o pulo do gato para que você multiplique seus pontos. Então os pontos do cartão de crédito você vai jogar para livelo. A gente tem aí o clube de milhagem que a gente pontuou, esse aqui eu estou calculando só o ponto livelo, tá? Porque lembrando, esses cálculos aqui eu vou multiplicar porque são pontos livelo, mais os pontos, depois a gente junta com os pontos smiles que eu não posso multiplicar, por isso que eu não coloquei aqui. Então colocamos aqui as compras nos sites parceiros da Livelo, 29 mil pontos que eu ganhei e aqui somando eu tenho 83 mil pontos, tá bom? 83 mil pontos. E aí o que a gente faz? Com esses 83 mil pontos, Vanessa, a gente vai já falar sobre isso. A gente tem agora a estratégia de transferência de pontos. O que é isso, Vanessa? As companhias aéreas, elas realizam promoções, elas não realizam com muita frequência, tá? Você tem que saber o momento certo mesmo porque geralmente acontece, essa, no caso da Smiley com a Livelo, acontece às vezes duas, três, até quatro vezes ao ano, mas não tem como eu falar para vocês, esse ano vai acontecer quatro vezes. Então fiquem atentos para saber a hora certa de conseguir multiplicar seus pontos. Então essas companhias, as companhias aéreas fazem essas promoções de transferências de bônus. Quando já está lá na Smiles, não tem como transferir, né? A Livelo, por que eu gosto da Livelo? A Livelo consegue transferir para a Smiles, para a Latam, para Tudo Azul, tá? E você pode pegar uma promoção dessa de transferência de pontos para que você multiplique seus pontos. O da Smiles é o que vai mais vantagem porque ele chega a 100% de pontos, tá? De bônus. Só que, como eu estou falando, existem várias outras promoções de 40% de bônus, de... O que é esse 40% de bônus, Vanessa? Você vai pegar aqueles 83 mil e vai botar 100% em cima e você vai conseguir dobrar aqueles pontos, tá? Quando você pega essa promoção de transferência. Existem outros durante o ano de 40%, de 30%, inclusive com a Latam, com a Tudo Azul, tá? Da Livelo. Mas com a Smiles é a que ele chega ali a 100%, eu já vi até de 100 e... até 120, 140% de transferência, tá? Já vi, é raro, mas esse de 100% é certeza ter pelo menos uma vez ao ano. E aí a gente vai pegar aqueles 83 mil pontos, vai jogar 100% em cima e a gente vai conseguir multiplicar para 166 mil milhas. Aqui é pontos, aqui é milhas, aqui é pontos, aqui é milhas, porque aqui é Livelo e quando você joga para a Smiles vira milhas, tá? Então você consegue multiplicar esses pontos se transformando em milhas. Então a gente tem lá os 166 mil milhas que a gente conseguiu da Livelo que a gente vai juntar com aqueles pontos que a gente calculou que ganhou da Smiles, certo? Aqueles 21 mil que a gente ganhou por aderir ao plano e o mensal do plano mais os 15 mil por a gente aderir o cartão que a gente indicou no caso, que ele está dando essa bonificação. Pode ser que quando você esteja vendo essa bonificação esteja diferente, porque, como eu falei, elas alteram. Por isso que é muito importante você estar sempre atento em relação a isso, que é um benefício dos nossos alunos aí ganho, que a gente sempre está avisando quando tem essas promoções de transferência ou algo com uma bonificação muito boa, a gente avisa lá no nosso grupo. E juntando aqui as milhas e Smiles, a gente tem 36 mil milhas, que equivale a 202 mil milhas. Então, coloquei duas a mais aí de bônus para vocês, dois mil a mais de bônus para vocês. Então, a gente conseguiu alcançar o patamar de 202 mil milhas fazendo essa estratégia. Como eu falo, milhas não é necessidade, é oportunidade. Se você pega essas 200 mil milhas, você pode também vender elas. Você, ah, não gasto, não vou gastar. Por exemplo, agora a gente vendeu porque a Tudo Azul não é uma que a gente consiga viajar com muita frequência de onde a gente está. e aí a gente acabou vendendo as milhas do Tudo Azul. Então, por isso que a gente teve aí, que eu falei no começo da aula, sobre isso, a gente acabou vendendo porque eram umas milhas que a gente não iria utilizar. E a gente pega esse dinheiro e compra passagem aérea, né? Então, milhas é você juntar, pensar de uma maneira diferente. É acumular, pensar em acumular em qualquer gasto que você faça do seu dia a dia, conta de luz, conta de água, qualquer coisinha que você compre. A Livelo, ela tem parceria com o Pet Love, que é um negócio de pet. Ela tem parceria com a Farmácias, tá? Aquela farmácia São Paulo, tem uma outra farmácia também que ela tem parceria. Então, é saber o momento certo aí. Multiplicar e trocar para passagens aéreas ou vender, né? Então, não há apenas uma forma como vocês viram hoje de acumular milhas. Existem várias estratégias. Esse foi um plano que eu criei. que pode se encaixar para você ou não, mas você já aprendeu aí que você pode ir substituindo as coisas e chegar nesse mesmo plano, nesse mesmo objetivo que eu criei, nesse plano. Mas não, Vanessa, eu não consigo pensar num plano para mim. A gente pode criar esse plano para você. Eu vou falar mais sobre isso mais tarde, tá? Mas a gente vê muito aí as pessoas não acumulando milhas necessárias, as pessoas perdendo oportunidade, perdendo milhas, Então, esse plano também que eu compartilhei aqui, você pode acumular em 12 meses como você pode acumular em menos tempo. Isso vai variar de acordo com a sua realidade, tá? Então, é muito importante você entender isso também. Na nossa mentoria de milhas, é exatamente isso que a gente faz com nossos alunos que são da mentoria, não é os do curso, tá? São os da mentoria. Os da mentoria, a gente cria esse plano de ação, a gente vai analisar os seus cartões de crédito, a gente vai avaliar a sua realidade e a gente vai criar um plano. Ah, Vanessa, a gente tem uma aluna da mentoria que o objetivo dela era acumular a quantidade de milhas necessárias para viajar com a família para Paris. Então, a gente trabalhou com ela nesse objetivo, ó, você vai fazer isso aqui, você vai fazer isso aqui, e aí ela está já quase conseguindo para comprar as milhas aéreas porque faz pouco tempo de mentoria, mas conseguiu. Tem alunos nossos do curso do gerador que em três meses conseguiu aí as passagens aéreas para os Estados Unidos, a gente tem três alunos que já conseguiram isso aí de ida e volta para os Estados Unidos em menos tempo, como eu falei para vocês. Então, o que a gente vai fazer por você nessa mentoria? Você vai ter direito quatro reuniões online com a gente. Vanessa, de quanto tempo essas reuniões? De uma hora para cima, vai variar, mas no mínimo é uma hora de reunião. Nessas reuniões a gente vai criar, começar a abordar, entender o que vocês querem, qual o objetivo, qual a realidade para começar a criar esse plano personalizado. Então, isso a gente, são quatro encontros. O que mais que eu vou ter acesso? Você vai ter acesso a um conjunto de bônus exclusivos que a gente preparou para vocês. O que está incluso aí nesse conjunto? Você vai ter acesso ao nosso curso do gerador. Como eu falei, estou falando do gerador para vocês aí direto, você vai ter acesso às aulas desse curso. Quantas aulas são? Quantas aulas são? Eu posso falar para vocês, são mais de 40 aulas. Eu não costumo me ligar muito nisso, porque eu sei que o conteúdo ali é impactante, vai fazer diferença e então o conteúdo que é o diferencial. às vezes em três aulas você consegue aprender o que muitas pessoas demoram muito para entregar. Então, são aulas práticas, tanto na prática quanto teoria. Então, realmente, são mais de 40 aulas para você aprender a acumular milhas aéreas. Fora, aí a mentoria, você vai ganhar o gerador. Com o gerador, você também vai ter acesso à área de membros. Estão todas as aulas já liberadas. Vanessa, entrei na mentoria hoje. Você já vai ter acesso a essa área de membros. Você já vai ter acesso a todas as aulas que estão disponíveis lá. Inclusive, de vez em quando, a gente grava uma aula nova e coloca lá. Isso vai ficando de bônus para os alunos e para os mentorantes de milhas. Lá, você vai ter as estratégias prontas, estratégias testadas, passo a passo. Nunca acumulei milhas, Vanessa. Você vai ter o passo a passo lá para acumular. Vanessa, eu já tenho uma experiência. Você também vai ter o passo a passo ali para continuar e aumentar a sua forma de ganhar milhas. Então, qual a duração disso, Vanessa? Tem a duração de um ano o acesso do gerador, tá? A reunião é em um mês, é uma reunião por semana que a gente faz, tá? São quatro reuniões e em um mês a gente acaba essas reuniões. É uma por semana. Então, a gente tem a duração de um ano para quem é do clube, para o gerador. Você tem esse acesso. Outra coisa é que você tem acesso a todas as gravações das nossas reuniões. Para quê, Vanessa? Porque a gente, às vezes, na reunião a gente faz alguma coisa na prática ali, às vezes você, o que foi mesmo ali que a Vanessa falou, o que o Roberto falou, porque as reuniões são feitas tanto por mim quanto pelo Beto, né? Depende ali do horário, a reunião é feita pela gente. E aí, esse acesso das gravações, você fica ali, para você, teve uma dúvida, eu volto lá, eu vejo. Então, é legal também em relação a isso. Um outro bônus extra que eu estou dando aqui é um mini treinamento sobre como comprar passagens aéreas com 59% de desconto. Esse 59% de desconto tem nada a ver com milhas, tá? É uma estratégia do nosso curso de passagem. Tirei lá essa estratégia do curso de passagem para compartilhar com vocês aqui e servir de bônus. Esse mini treinamento aí. O que os alunos do curso do gerador falam? Oi, Vanessa, fiz o curso, achei bem legal pela relação custo-benefício. Inclusive, se você falar, ah, Vanessa, não, essa mentoria não é para mim, eu prefiro é o curso. Então, você vai lá comigo no Instagram que eu forneço o link para você e prepara um bônus especial só para você ter assistido aqui a nossa aula. Se você veio dessa aula, você só pede lá o bônus, só vai ficar sabendo quem assistiu a aula e aí você só pede lá o bônus que a gente libera para você. Eu vou já liberar aqui no chat os links, tanto do WhatsApp quanto o link da... Quanto o link do... da mentoria. Então, aqui tem outro aluno falando, outro aluno, coloquei só alguns aqui para vocês verem. O que tem lá dentro do gerador, Vanessa? Como vocês vão ver aqui, já está todas as aulas liberadas para vocês, tá? Módulo 5, módulo 9. Então, cada módulo desse tem várias aulas dentro. E tem outros bônus, tá? Tem esse outro bônus que é o mini treinamento para você recuperar o valor do seu investimento. Esse mini treinamento, ele custa R$197,00. Ele vai sair gratuito para você. A gente tem também o bônus caixa preta acumuladora de milhas. Ele custa R$297,00 se você for atrás dele no meio dos nossos produtos e ele vai sair gratuito também para você. E também você vai ter direito... Eu não falei bastante do grupo VIP do WhatsApp aqui? Você também vai ter direito. Esse... O grupo VIP do WhatsApp, tem gente... Ah, não, Vanessa, eu só quero entrar no grupo aí para ficar atento às promoções, tudo. Esse valor já é R$497,00. e vai sair gratuito para vocês, tá? Então, existe essa possibilidade aí. Então, só de bônus aí tem mais de mil reais. Eu nem calculei os bônus que eu coloquei mais na frente, mas tem mais de mil reais de bônus para vocês, tá? E o que a gente vai fazer com isso? O que você vai fazer? Você vai ganhar métodos e processos prontos para seguir, estratégias já estruturadas para você aplicar. Você vai ter um direcionamento direcionamento e acompanhamento através das reuniões online, porque quando, às vezes, tem alunos do nosso curso que, às vezes, vai colocar ali em prática, e aí tem dúvidas, tem... E aí a gente... Mesmo os alunos do curso, a gente tira essas dúvidas, tá? Mas aqui a gente tem um direcionamento especial. Por quê? Porque a gente vai estar reconhecendo... Os alunos do curso são vários. Não tem como a gente ver a realidade de cada um. Já quem faz parte da mentoria, como é individual, a gente consegue conhecer mais a realidade de cada um para fazer um plano e conseguir direcionar da melhor maneira possível. Então, você vai receber também os bônus exclusivos do WhatsApp, que é receber todas as promoções que estão rolando. Vanessa, então, me fala logo qual o valor aí. Isso é mil reais só de bônus. Então, quanto que é o valor desse investimento? Já falo para vocês que é menos que um cafezinho, menos que um pão de queijo da aeroporto, se você for calcular por dia. Então, o valor dessa mentoria é 997, porém, ela está saindo por 597 ou 12 vezes de 59,70, tá? Então, realmente, o valor dela para o benefício que você vai ter. Você já viu aí o tanto que você pode ganhar de milhas. Só ganhando milhas, tirando uma parte aí para vender as milhas e pagar o custo, você já pode aí em pouco tempo fazer isso. Vanessa, eu nunca acumulei milhas. Como que eu vou saber se esse treinamento, se essa mentoria é para mim? A mentoria é para qualquer pessoa porque tem ali a oportunidade de estar frente a frente com a gente e a gente vai conhecer a sua realidade, vai conseguir se basear na sua realidade para criar o plano de ação perfeito para você executar e conseguir chegar no seu objetivo. fazer parte do gerador de milhas vai te ajudar a acumular milhas de uma maneira muito mais rápida, vai conseguir multiplicar essas milhas e garantir mais viagens durante o ano. E com a mentoria, essa probabilidade vai aumentar porque a gente vai trabalhar com uma realidade de uma pessoa, que é você, no caso, e que a gente vai conseguir fazer algo muito mais personalizado. Nossa primeira meta juntas para quem entrar na nossa mentoria é recuperar o valor do seu investimento. Então a gente vai focar nisso também. Além do seu objetivo, eu vou focar em você recuperar o valor que você investiu aqui, porque isso é investimento, conhecimento, qualquer tipo de conhecimento é investimento e isso é um investimento muito bom para você porque vai ter um retorno muito grande. Então, vamos lá, como que a gente vai recuperar o valor desse investimento? através das estratégias, através das orientações, você vai conseguir recuperar esse valor. Então, realmente, você consegue... Mas, Vanessa, qual é a garantia que eu vou ter todos esses resultados? Gente, a gente tem essa garantia, porque a gente realmente vai te compartilhar algo que funciona e, principalmente, na mentoria, algo realmente personalizado. Então, vai funcionar tanto para você quanto para qualquer outra pessoa, porque a gente tem a garantia da triplação, a gente tem um método comprovado, não é só a gente, a gente tem aí uma comunidade toda envolvida de alunos e mentorandos, a gente tem estratégias sólidas para você aplicar, a gente tem orientação e acompanhamento, porque quando a gente começa a estudar, a gente começa a ter dúvidas e a gente vai estar aqui para tirar todas as suas dúvidas. a gente começa a colocar em prática e você, às vezes, precisa de uma orientaçãozinha para algum botãozinho ali que você está com medo de apertar e a gente vai te orientar, você vai ficar com o nosso WhatsApp, inclusive. A gente também vai te mostrar que a gente consegue lucrar com as viagens, tá? Então, isso realmente é algo diferente, tem algo que ninguém pode fazer para você, é a sua parte e a gente vai te ajudar a isso, mas a decisão realmente é somente sua, eu não posso pegar e você e te obrigar a isso, mas eu te mostrei aqui benefícios realmente que vão fazer uma diferença na sua vida, porque você vai começar a pensar de uma maneira diferente, você vai começar a ter uma renda porque você vai conseguir acumular milhas para viajar, para trocar por passagens, então você vai ter bônus, orientação, então tudo isso você vai ter em mãos e com certeza você vai conseguir acumular, a quantidade de milhas necessárias, milhas não é necessidade, é oportunidade, se você não está acumulando milhas da maneira correta, você está perdendo dinheiro, é isso gente, é, eu acho que eu deixei muito claro aqui que é possível, é possível se encaixar a sua realidade, é possível acumular a quantidade de milhas necessárias de acordo com o que você está buscando e a gente está aqui para te ajudar nessa jornada, seja com o curso do gerador ou seja com a mentoria que é algo mais personalizado, se você está vendo, se você está vendo esse vídeo e quer trocar, tirar dúvida ou algo do tipo, entra no nosso WhatsApp, entra no Instagram que a gente está sempre online ali e tira suas dúvidas caso tenha alguma para poder entrar na mentoria ou entrar no curso, mas comece a pensar de uma maneira diferente, comece a pensar com a cabeça de investidor que você vai começar a mudar sua forma de gastar, você não vai só gastar, você vai retornar o valor dos seus gastos, tá? Então, esse foi o nosso vídeo aí de hoje, espero que tenham gostado, espero que tenham realmente feito uma diferença aí essa aula na sua vida e se fez, não deixa de deixar seu feedback porque eu adoro ler os feedbacks de vocês, quantas pessoas vêm aí falando que a gente ajudou, que a gente foi importante naquela viagem, é isso que eu gosto de ouvir, tá bom? Espero que tenham gostado, um grande beijo para vocês, até a próxima, tchau!